Daí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, eu com sol na cara, tá um solzão, mas ainda tá frio, pode ver que eu tô arrepiado aí, ó. Mas galera, nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês o conhecido, eu acho que é conhecido aí no Brasil também, né? Toyota Yaris, ou como eu falo sempre, Toyora Yaris. Tem pessoas que falam, Anderson, não tá falando errado, Toyota. Aqui nos Estados Unidos, o T tem um som de R, dependendo da palavra, então fica Toyora Yaris, tá bom? Mas então, querem conhecer carro barato de verdade? Então me acompanha nesse vídeo, vamos lá. Então assim, ó, vamos começar com esse aqui, ó. Esse aqui é duas portas, olha só, bem basicão, mas basicão não, esse aqui ainda já vem com rodinha de liga leve. Esse já vem com rodas de liga leve. Nossa gente, tá um ventão, você deve estar escutando aí, né? Mas não dá nada, né? Só alegria. Olha aí a frente dele, ele tá até com adesivo aqui, carro zero quilômetro, então ele tá com... Adesivo de proteção aqui ainda. Gente, desculpa aí pelo barulho que deve estar no vento, tá? Do vento. Mas enfim, vamos conhecer o carro aqui. Esse carro que eu tô vendo, ele não é o modelo mais básico, só que eu não encontrei o mais básico aqui, que é mais em conta. Vocês já vão achar barato demais, tá? Mas enfim, é um carro bem básico, vamos dizer assim, que é um Uno da vida aí do Brasil. Você pode ver aí por dentro. Bem basiquinho, ó. Mas bem bonitinho. É um carro pra quem quer economizar e tem um carro pra se locomover por aí, né? Mas ele vem com telinha já, tudo mais ali. Ó, espaço pra quatro pessoas. Eu pensei que tinha bem pouco espaço aqui atrás, mas tem um espaço bem legal. Só deveria ter quatro portas nesse caso, né? Pra ficar mais confortável. Mas enfim, eles querem reduzir o custo do carro pra poder ficar mais acessível. Esse aqui ele vem com roda de 15 polegadas, de liga leve. 15 polegadas, de liguinha leve. Gente, tá frio pra caramba. Aqui, ó. Yaris. É a traseira dele. Ele é o tamanho do quê? De um... Um pouquinho maior que um K, eu acho. Esse aqui é o modelo LE, tá? Modelo LE. Ele vem com motor de... Tô com tosse. Vem com motor ali, ó. 1.5, 16 válvulas, 4 cilindros, 4 machos automático. Aí, automático lá pra vocês verem, ó. E o ventão como é que tá? E olha só. Essa versão aqui, tá custando 18.498 dólares. Lembrando que tem o imposto do estado que é de 6.25% pra carros ou qualquer outro item que você comprar aqui. Não sendo do gênero alimentício em mercados. Agora, tem essa outra versão aqui que é 4 portas. Esse aqui também é outro Toyota Yaris. Pouquinho diferente. Eu acho que o Yaris, sim. Só que esse aqui é um pouquinho diferente. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Não, gente. Eu acho que esse aqui não é Toyota Yaris, não. É, é assim. Yaris, IA. IA. Não sei que versão é essa. Deve ser uma versão um pouquinho mais completa, sei lá. Eu não conheço muitos desses carrinhos assim, mas tudo bem. Eu não conheço quase nada. Então, esse aqui vem com roda 15 polegadas. Não. Esse aqui vem com roda 16 polegadas. Diferente do anterior que eu mostrei que é 15. Esse aqui vem com roda 16. 4 portas. O interior desse aqui eu achei mais interessante. Ó. Tá aí o modelo dele. Volante bonito. Olha só que volante bonitinho. Gostei. O interior desse é mais legal assim. Ó. A telinha dele já vem similar ao sistema da Mercedes. Ela fica em pezinha lá. Tão vendo? A Mercedes tem isso em alguns modelos. Aí, por exemplo, a C300 é assim. C300. Tem já 350, se não me engano, é assim também. Isso aqui é 4 portas. Vou dar a volta aqui. Gente, o rapaz veio aqui me avisar. Tá fechando aqui. Fecha aí 6. E 6 e pouco, então eles estão fechando aqui. Mas vamos lá. Vou tentar acelerar o máximo possível. Esse aqui, 17.050. Ele vem com motor 1.5. Conquinha de moto. Coisa que eu gosto é moto. Motor 1.5, 6 marchas. Ó. Esse aqui já é 6 marchas. Gostei. Mas o modelo dele também, ó. E aí. Voltei. Gente, eu só fui ali checar se o ano era diferente ou alguma coisa. Mas esse aqui eu achei muito diferente. Pelo mesmo ano. Mas é por causa disso aqui, ó. E aí. Não sei qual a diferença. Por que que ele é mais em conta e ele é mais completo. Quem conhece mais esse carro, que eu acho que é comercializado no Brasil. Comente aí, tá? E o valor desse aqui, como eu falei, 17.050. 17.050 por ele. Agora eu vou mostrar mais um aqui pra vocês, pra gente poder finalizar. Que eles tem que fechar aqui. Que é a versão híbrida. Que é esse aqui, ó. 4 portas híbrido. Aqui. Quem não sabe o que é híbrido, levanta o dedo. Então, beleza. Já que tu não sabe, eu já vou te explicar. Híbrido é gasolina e elétrico. Entendeu? Ele usa os dois pra ficar bem econômico. E essa aqui é a versão híbrida. 4 portas. Motor 1.5 também. Esse aqui tá 21.430. Tcharam! Teletransportamos pra cá. Galera, desculpa ter cortado o vídeo assim. Aí, ó. Tô eu e a família aqui, ó. O Alisson ali praticamente deitado. Não, tô deitado, né? E a Vitória lá, ó. É, comer bolo, Vicky. Não. Galera, enfim. O rapaz, como eu falei pra vocês... Tá bom. Então, como eu falei pra vocês, o rapaz tava atrasado já pra ir embora. Tá bom, Vicky. Então, rapaz, como eu falei mais uma vez... Ela não quer deixar eu falar mesmo. Tá bom, não quer bolo, filha. Tu não quer bolo. Deu? Ok, então. Entendi o recado. Então, galera, mais uma vez, aqueles ali eram carros básicos, carros baratos. Como vocês viram, tem a versão mais básica e até mais completinha, que é a versão híbrida, que é muito econômica. Muito econômica mesmo. Que é um pouco mais cara, mas vocês têm esse carro... Você tem esse carro sendo comercializado aí no Brasil, né? Então, se possível, comente aqui embaixo quanto que esse carro é comercializado aí no Brasil. Eu tenho com a certeza que é comercializado aí. Então, por isso que eu tô pedindo pra que vocês comentem aí. Tá bom? Valeu, a gente tem mais e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.